Como é que é malta? Sejam aí bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos buscar o carro mais inacreditável que alguma vez tive na vida. Mentira. Apesar do título estar lá, obviamente eu não comprei o Black Series, apesar de gostar muito. Mas não é muito aquilo que é a minha ideia. Um GT3 da Porsche para mim seria, se calhar, aquilo que eu mais gostava ter na vida. De qualquer forma, e vocês não fiquem já tristes, porque sim, nós vamos ter Black Series e muito mais. Porque hoje vamos aqui a um evento da Porsche, aqui em Famalicão, que basicamente é o museu da Porsche, aqui à beira de casa quase. Então, vou buscar o Tiago agora e vou, e há aqui uma coisa, eu vou no Ferrari, no Modna, 360 Modna, para dar aquela cena de, ok, hoje chega a Mercedes, mas chego de Ferrari. E até estou curioso para saber se as pessoas vão reparar no Ferrari ou não, porque os Mercedes que lá vão estar, malta, vocês preparem-se para ver mesmo Mercedes, topo, 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 topo de gama. Os melhores que vocês podem imaginar. Portanto, sem mais demoras, vamos aqui para o Ferrari e depois apanhar o Tiago e siga para Famalicão. Meus amigos, não há cold start, como ao cold start, ai meu Deus que eu estou a ficar tão bem, como ao cold start deste menino. Nossa Senhora, que absurdo. Que absurdo. Que é o que eu ia buscar ao parque. Não, ele desce, que só lhe faz bem. Mandrião, pá. Ali é bem o Samelo. Mas rápido. Por acaso és? Qual é a sensação de estar num carro em condições? Dá-te a cabeça. Dá-te a cabeça? Vamos ao bar, vamos ao bar. Palco, vamos aqui a chegar ao sítio e pertinho. Então, para ver as minhas máquinas depois deste, não é Tiago? É isso. Este ciclo aqui, é isso aí. O Ferrari já é antiquado, é isso. O Ferrari é antiquado? É, desde que se lembra. Por isso é que o Luis Hamilton está na temporada do Mercedes para o Ferrari. Vamos-lhes perguntar a eles o que é que eles acham do Luis Hamilton ter mudado para o Ferrari. Malta, chegámos aqui, estou aqui ao Mercedes, bora lá. Isto é a máquina, o que é que é isto, Tiago? Isto é, isto é, o que é que é isto? Será uma espécie de quê? É um Smart, o Luis. 80 km de velocidade máxima, 150 km de autonomia, é, não é bem um Smart, mas é qualquer coisa engraçada. Bem, vamos ao que interessa. Ora, basicamente isto é uma espécie de uma exposição, vamos começar por esse lado, já, eu não sei se aqui tem alguma coisa, por acaso tem, mas vemos ali no fim. Ora, temos aqui, este é um G-Wagon, correto? Bastante imponente, eu gosto. Será que isto já faz parte da colação? Faz. É? Ora, isto é um B8 Biturbo. Oh, Tiago, tu vais ter que me ajudar. Quais potências dos carros, que eu não me lembro? Quais potências? Eu também não vou pesquisar. Mas devias, é uma vergonha. Então, basicamente começámos aqui com este, depois temos aqui o novo SL, não sei se é o 43, se é o 63, não sei, já a conduzi, gostei muito, sinceramente é mesmo incrível. Depois temos aqui um dos mais incríveis de sempre, que é, então, aqui o SL-S. Mostra aí, Tiago. Ou se não depois faço uns virou-os dos carros, ou se calhar não. Está melhor. Achas que é melhor? Não, mostra-se assim, o pessoal já vê o que é e está tudo bem. Se me perguntarem a mim, talvez este seja o meu preferido. Qual é o teu, Tiago? O Black Series. Black Series? O 5, Tiago. Eu gosto muito deste. Mas depois temos então aqui, SLR McLaren, carros muito caros. Faz um pouquinho lembrar o SLK de 2004, apesar de ser, claro, muito diferente, estou a falar isto. Estou a ser estúpido, eu sei, mas é um carro, esquece isto ao vivo, é mesmo imponente, é mesmo brutal. E a forma como as portas abrem, já sabem que é tipo I8, acho que eu. SLR McLaren, bem, pelo menos temos aqui, tudo direitinho, potência, 5.450, 780 de binário e 626 cabalos. 617. 17 cabalos? Isso é o GPS. Tiago, não inventes. Temos agora o preciosismo. Temos aqui o Cabrio, este nem mais raro é, segundo o Conselho, é mesmo poucos destes. E a SLR McLaren, muito bem. Aqui o Cabrio, neste caso. Qual é que gostas mais? O Cabrio ou o Coupé? Eu comprava o Coupé. Exatamente, exatamente com o meu. Sem sombra de dúvidas o mais, esta frente. Oh Tiago, faz aqui um plano, anda lá, afasta-te. Hã? Olha que frente gira. Fica, não fica? Ferrari, eu concordo. Estamos aqui ao carro preferido do Tiago, que não é este, que tem as estrelas, é o cinzento. Só pelas estrelas não serem originais? Ah, isto foi metido depois? Mas existe a edição, que eu sei que já vem assim. Não, este carro ao vivo é qualquer coisa de especial, sem sombra de dúvidas. Para botar, meus senhores. V8 VTUR, basicamente é o motor do que eu tive, do que eu tinha no GTS, é o mesmo bloco, só que aqui é um pouquinho mais potente, quando que eu sei isto tem 700 e qualquer coisa de cavalos, não é? 770, achou? Malta, reparem este leap aqui frontal. Um do 275. Quantos Lamborghinis existe igual ao do Numeiro? 800, não é? Numeiro. Claramente estás a perder, que hoje já perdeste, já ficaste sem o patrocínio dos casinos. Já foste. Já não pode atuar em Portugal, que basicamente era o único país que atuava. Depois temos aqui então a que eu estou preferido. Não é Tiago? Pá, eu confesso que gosto mais de preto. Qualquer um eu gosto. Mas, pá, dá-me um acerto aos saudades do meu, apesar de ser completamente diferente. Mas estas, estas gelras, estas cenas todas, foda-se que é puta de cara. Eu gosto mais destes porque se vê mais visível no capô, o carbono e tudo. Certo, concordo. Qual o contraste. Aquele parece o... Mas aquele é muito imponente. Se vistes que o visto assim é muito imponente. Parece o carro do Batman. Está brutal. Fazer carros fixos. Os carros fixos também. A MGGTR Pro. Que também está brutal. Chegava e sobrava. Como é aqueles? Este aqui, possivelmente, já me chegava e sobrava. Acho que o carro está brutal. Até aquele já te chegava. Aquele já tive. É o parecido. Mas, pá, não sei. Acaso, carros com asas. Eu já tive um ou outro, mas gostava de ter carros com asas maiores. Estou... Olha, um de 750. Também é menos que o Lamborghini do Nomeiro. Muito fixo. Este também parece Batman. Também parece Batman neste. Mas falta-lhe aqueles toques. Repara que já parece um carro Slipper. Este também é uma edição especial. Exatamente. Será há 50? Não. Acho que é aos 50 anos da Mercedes. Está muito giro. Pá, confesso que está giro. Agora, obviamente que é... Comparando com os outros outros que nós vimos, é um carro um bocado Slipper, não é? Não é tão... Não deixa ser um carro incrível. Mas este GTR, por exemplo, lixou-me as medidas. Eu não sei. Estes todos aqui não estão para venda, não é? Não. Só este aqui. Viatura de exposição. Nem este. Edition 50. E isto quanto é que vem? 515 cabalos. Exatamente. Era de moda. Basicamente igual. O meu até tinha uns pauzinhos mais. E este aqui. Tem... Deve ter 580, achou? 577. É isso. Com o Stajun, supostamente, fica assim. Mas eu confesso... Estes aqui são os Stajun. Eu acho que estes aqui são os Stajun. Estes aqui são os Stajun. Incríveis, mano. Incríveis. Isto aqui é para ter na garagem. Achas? Isto tem que ser tudo para andar. Sim, é para andar. Mas aqui é para andar. Nós viemos... Para isso deixava ficar o carro na... Deixava ficar o Ferrari na garagem. Mas tem as coisas para andar. Pode andar na mesma, mas não compara o valor. Sim, sim. Mas claro que a quilometragem é importante quando são carros de coleção, naturalmente. Este aqui é o novo Mercedes. O AMG GTR. Eu nem sei o que te diga. Eu nem sei se é mais feio, se é mais bonito. Não acho que é mais feio. Não é para a minha opinião. Eu acho. É a minha opinião. Este aqui deve ser para venda. Acho que este... Só pelo panfleto. E esse B, assim, contando o Paulo. É. O Estado ganha pouco. O valor de venda, 285 mil euros. Coisa pouca. E a potência deste, são 585. Isto ainda é muito. A verdade é uma. Estes carros são incríveis a nível de performance. E temos aqui um, qualquer, que não sei qual é. Mas, está giro. O GT 63. Básico este. É assim. Uma configuração simples. Certo. Certo. Ainda mais sleeper do que o modelo normal do GT anterior. Na minha opinião. Este é muito giro. Este aqui, como disse tão bem. Sei que o malta aqui que já abriu as portas. Eu não sei se podemos. Mas, vamos ficar um pouquinho por aqui. Não sei, malta. É assim. Destes todos aqui, qual é que tu escolhias? Eu dei a minha preferência em relação ao SLS. Porque sempre foi um carro que eu gostei muito. E que acho que a forma como as portas abrem e tudo faz-me lembrar o Goldwind. Esqueci, não é? O Goldwind, whatever. Que havia da Mercedes. Muito antigo. Que sem dúvida tinha uma pintarola do Caraças. O SLR. Gosto também. Tem ali a parte do McLaren. Portanto, foi um carro feito em conjunto com o McLaren. E também tem o seu estigma. Todos estes carros, garantidamente, não vão perder valor. Vão ganhar valor. Portanto, acaba por ser bom um investimento até para quem os tem. Isto é, este é o melhor negócio que existe. É tu poderes ter estes carros fabulosos e saberes que vais ter sempre ali o teu valor guardado. Não acontece só com estes carros. E tu também, se queres perceber um pouquinho mais de carros, já sabes. Informação. Negócio exalta. Também vais perceber alguns carros que tu podes investir. Que sabes que não vão perder, assim, tanto valor. Um G.R.R. E se calhar... Um G.R.R. Um G.R.R. E se calhar já não será bem esse ponto. Não é, Tiago? Mas tudo sei. Depende da edição. Vamos. A edição será bastante na logia. Eu vou deixar o Elite Motors para vocês passarem lá para verem as máquinas do Tiago. E é isso, malta. Não vamos tirar o vídeo por aqui, porque, entretanto, vamos voltar ao Ferrari e terminamos o vídeo por lá. Para já vou aqui fazer mais um Reels para você ver e vou deixar o Tiago ter as fotos que ele quer tirar. E basicamente é isso. Se calhar depois eu aproveito as fotos do Tiago para passar, em vez de estar aqui a fazer V-Rolls, que dá trabalho passar as fotos do Tiago. Por isso, bora lá. Pronto, malta. Entretanto, aqui um colega nosso permitiu com que nós pudéssemos entrar dentro de algumas máquinas a experienciar. E tem ali aquele SLR McLaren, que foi do Fernando Alonso. Para mim foi assim uma cena guada fixa, bem que o piloto de Famaú já esteve ali sentado. Pai, um grande piloto, um dos melhores, sem sombra de dúvidas. Mas basicamente o vídeo vai ficar por aqui. Agora vamos de italiano embora outra vez. E sim, Mercedes. Vocês não fazem destas coisas. Vocês fazem carros altamentos, mas italianos não fazem. Para não, Tiago? Para ficar são alemães. Curioso. Malta, basicamente é isso. Sinceramente espero que tenhas gostado do vídeo. Para mim, como sempre, foi um gosto enorme estar aqui para ti. Agora vai, aproveita. Vai viver a tua vida, aproveitar este solinho, dar umas voltas na tua máquina. Desde que não sejam um ganhar riárias como o Tiago, estás claramente bem servido. Forte abraço, até ao próximo vídeo e fui.